E para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados Paulo Pinto Luís e Pedro Lino, ambos. Boa tarde, bem-vindos ao Fecho de Contas. Paulo, começando por ti, começando por este... Eu já não diria que é um ultimato feito à Grécia, porque diríamos que seria um ultimato já de vários meses, mas entretanto, e à boa maneira norte-americana, o Goldman Sachs veio dizer que a única forma de chegar a um consenso com a Grécia passa por duas etapas. Uma é congelar os depósitos, e são estas as palavras utilizadas, e outra, ou simultaneamente, deixar o país entrar em default técnico. Só assim poderá ser possível alcançar um acordo. Parece que é esta via mais radical a única solução. Há várias vias mais radicais e menos radicais. Como já vemos dizendo, há muita coisa para dizer da Grécia, há muito pouco a acrescentar. Eu e o Pedro temos vindo a dizer isso muitas vezes. Parece impossível realmente quase cinco meses, depois de terem iniciado, ainda não haja esse acordo. Todas as semanas parece estar iminente. É esta semana, é amanhã. Novamente saíram notícias hoje, que até o final da semana, estaria em Bruxelles, seja dia que já abriu um acordo. Depois vamos a ver o ministro grego, diz que as reformas, os pedidos das instituições são absurdas. Portanto, continua muito crispado. É óbvio que para haver um acordo, não tem a ver só com o acordo da última trancha, é o acordo para esta trancha, é o acordo para um terceiro resgate. A questão é perceber se alguém vai ter que ceder em absoluto, ou a Europa vai realmente deixar cair exigências, o que parece difícil. Quer dizer, pelo menos exigências podem deixá-las cair por agora, por duas, três semanas. Mas a partir daí, ou é a Grécia, e é o Siriza, que vai ter que voltar-se internamente e dizer, ok, se queremos estar no euro, se queremos ter fundos, vamos ter que abdicar de algumas das nossas diretrizes políticas, ideológicas, económicas... Mas será que o governo de Siriza já não percebeu, ou não percebeu... Eles já perceberam que sim. Se ceder à zona euro o governo cairá. Por isso mesmo, as alternativas aqui é, ou a Europa teria que ceder em toda a linha, o que parece não ser o mais provável, ou então vai ter que ser uma cedência em alguma parte substancial por parte do governo grego, que vai indiciar que provavelmente pode ter também problemas internos. A questão é que eles também estão num beco quase sem saída, a única saída para eles é a Europa dizer que não quer realmente ter esta bomba relógio em mãos, não quer deixar rebentar, não quer ser o culpado, e portanto vai-lhes dar uma solução que depois destes meses todos parece que seria uma solução mesmo só para desenho política, o que muita gente também não gostaria de ver. Pedro, será de esperar quarta-feira termos Mário Draghi a falar sobre a questão grega na reunião do BCE? Não, isso devem falar em todas as reuniões. Agora acho que a decisão não está no Banco Central. O Banco Central até tem feito tudo o que é possível, nomeadamente a aumentar as linhas de emergência de apoio aos bancos. Já ultrapassam os 80 bilhões. 80,2 bilhões e no fundo o que eu acho que o Mário Draghi está a fazer está no fundo a ajudar os depositantes gregos a tirarem o dinheiro enquanto podem da Grécia. E no fundo isto até pode colaborar um pouco com o que a gola de Mansacções diz. E os levantamentos desde o início do ano confirmam isso mesmo. Aqui o grande problema da Grécia é a falta de credibilidade junto dos próprios gregos, de tal forma que os gregos têm vindo a levantar dinheiro dos seus bancos e os depósitos exigiram o mínimo de 11 anos. Representa agora, sabe, 139 mil milhões de euros, ou seja, 60% do PIB. Isto é um valor muito baixo. Se comparamos com Portugal, os depósitos em Portugal representam 93% do PIB. Ou seja, neste momento se nacionalizassem os depósitos todos que existem na Grécia, dava para 50% a dívida. Já não dava para nada. E o que eu acho que o Banco Central tem feito, à medida que existem resgatos, no fundo é como se fosse ajudar até os gregos. Quem quiser tirar o dinheiro do seu sistema, retira, recebe agora em notas, e depois faz o que quiser, ou abre a conta na Suíça, ou fica... Mas a questão que se coloca é que Mário Draghi, embora e disse-o por diversas vezes, que o papel do BCE não é político, esse papel é para os líderes dos vários países, a verdade é que cada vez mais, e com este impasse a prolongar-se, parece que o BCE é que está a assumir um papel de relevo, e tem-o assumido, acima até ou por cima dos líderes europeus, e é isso que não se pretende, ou pelo menos não será isso, que Mário Draghi quereria à partida. Não quereria, mas neste momento o senhor Mário Draghi também já está tão afundado no poço que já não pode fazer mais nada. Porque vamos lá ver, se inicialmente o objetivo do Banco Central era comprar tempo para que os políticos negociassem, já se percebeu que essa é uma má estratégia em toda a linha. Jean-Claude Trichet, em 2011, tentou fazer isso, e demoraram dois ou três anos a existirem acordos, nomeadamente quanto à União Bancária. Por isso já se percebeu que quando se compra tempo para os políticos, é um mau sinal, porque eles nunca vão chegar a acordo. E neste momento o que é que o Banco Central tem? Tem ali um monte de empréstimos à Grécia de 80 mil milhões, mais títulos de dívida grega, e mais um terceiro resgate, perdão, mais uma participação nos resgatos que foram feitos à Grécia, e potencialmente uma participação num terceiro resgate. Ou seja, o problema do Banco Central depois já não é apenas montar e nem de comprar tempo, já é político. Eles vão ter uma palavra a dizer. Porque como o Paulo disse, e acho que bem, o que está aqui em causa não são os 7 mil milhões, isso já era, isso era em fevereiro. Neste momento o que está em causa é um terceiro pacote de ajuda à Grécia para os próximos 3 a 4 anos. Porque a Grécia, não tenham dúvidas, precisa de 50 a 100 mil milhões de euros. E o FMI já percebeu o filme, e não quer participar no próximo pacote de ajuda. Até porque tivemos um ministro há algumas semanas a dizer, Paulo, que o país não ia ter capacidade de pagar as dívidas ao FMI em junho, entretanto, ontem vieram dizer que os 300 milhões da próxima semana que estão, penso que foi Varafakis que veio dizer que estão garantidos, mas também a verdade é esta que o Pedro falava, que é o FMI já percebeu quais são as regras do jogo neste momento, percebeu que se alteraram, e percebeu também, me parece, e eu li um artigo a semana passada muito interessante, que dizia que mesmo os parceiros europeus já perceberam que os dois, e isto terá a interpretação que lhe quisermos dar, mas que os dois financiamentos que foram feitos, ou as duas ajudas que foram prestadas à Grécia, com os respectivos perdões de dívida, foram em vão, porque não serviram para nada. Se olharmos hoje, pararmos no tempo, e pensarmos, bem, já foram injetados aqueles montantes no país, e o país continua igual ou pior. Portanto, valeu de zero ou de menos qualquer coisa. Por isso é que é a questão de que, mesmo a gente tendo agora algum dinheiro para fazer, faça a necessidade de cash flow, a questão é saber se a Grécia, com outro pacote de 50 a 100 mil milhões, vai ter capacidade para, primeiro, implementar as reformas, que eles dizem que não querem fazer. Portanto, eles querem fazer as suas reformas. Vão fazer crescer a economia, a economia só com este impasse, em vez de crescer a um e tal 2%, que era as provisões, já estava em números negativos. A confiança está em níveis mínimos. É impossível a economia grega, sem um plano de crescimento e de credibilidade, conseguir convencer alguém de que injeta-se dinheiro e vamos finalmente conseguir fazer algo que não foi conseguido fazer em 3 ou 4 anos. Portanto, aqui o grande problema para a Europa é, vamos, em traspas, deitar mais montante, não digo ao ar, mas a Europa quer ter alguma capacidade de saber para onde é que vai o dinheiro e como é que vai ser aplicado e de que forma os gregos continuam relutantes em o fazer. Portanto, eu sinceramente continuo há muitos meses que eu acho assim, ou a Europa faz uma carta em branco, que é, pronto, que não me parece... Um cheque em branco. Não me parece, quer dizer, é político. Já Merkel e Holland já estão agora envolvidos, supostamente. Há as pessoas dos Estados Unidos que não gostam, não querem, assim, o resto do mundo, obviamente, não querem nunca ter um outro foco do mundo a terem certeza. Mas a verdade é que, para a Europa, já muita gente diz que se calhar era melhor ter uma Grécia fora. A questão é que Grécia fora é uma nova divisa, é congelar aquele país durante uns largos meses, não deixar sair nada e depois como é que eles arranjam dinheiro. Mas aí coloca-se a questão social, porque o país já se está numa situação complicada. Tinha uma vantagem muito grande que era ter um superávit primário antes de imposto, antes de pagar os juros e tudo mais. Essa previsão já desceu também. Já não consegue. Ou seja, ele se quisesse pagar aos seus funcionários, já não consegue pagar. Ao menos, se quisesse fechar, já não consegue fechar e pagar a toda a gente. Portanto, já nem consegue cumprir aquilo que diz internamente, que é garantir um Estado social. Portanto, vai ser muito difícil. Pode haver aqui outra vez um ganhar tempo. Junho, mesmo que eles falhassem este, há os tais prorrogativos, até se calhar acumulam tudo para depois da reunião de 18 de junho dos ministros das Finanças. Se calhar só aí, no dia 18, é que vamos ter algo mais concreto. E o concreto... Já lhe dizia a semana passada que o final do mês de junho era o deadline dos deadlines. Mas estamos sempre a... E os políticos são muito, como diz bem o Pedro, estão sempre a passar deadlines. Aqui a questão é, há dinheiro, alguém quer dar dinheiro, para quem fazer o quê? E os gregos, pela retórica que passam, continuam numa de... Fazer chantagem. Tipo, não, vocês não nos vão deixar cair porque isto é uma bomba demasiado e ninguém quer ficar... Ninguém quer perceber o que é que vai acontecer depois à própria Europa. Portanto, esta é a chantagem. Aqui o problema é esse, mas é como é que os países justificam, justificam as suas populações, que se calhar os 7 mil milhões não vão ser suficientes e o que é que vai acontecer se houver um terceiro pacote. Quer dizer, é preciso que o governo português explique aos portugueses que é preciso emprestar mais dinheiro a um país que aparentemente não quer fazer reformas. É preciso que a Alemanha e a França expliquem às suas populações que não são os 7 mil milhões que estão em causa. É muito mais. É o que nós não estamos a ver quer de perdões, quer de injeção de dinheiro que é necessária. E o que eu diria é que para a Grécia é necessário um pouco de todas as medidas que foram experimentadas em todos os países. Um controle de capitais, como foi em Chipre, uma intervenção à banca como foi em Espanha, um resgate como foi a Portugal e a questão da banca grega é muito importante porque o nível de incumprimento subiu para 24%. Ora, um sistema financeiro que tem um nível de incumprimento de 24% dos seus créditos é um sistema falido e insolvente e precisa de uma intervenção. E não pode ser uma intervenção de um Estado que não tem credibilidade e não tem dinheiro. Tem que ser uma intervenção por parte de entidades externas que chegam lá e que digam sim senhor, vamos passar aqui mais um cheque, mas tem que ser feita X, Y e Z reforma. E a questão é que se o FMI se puser de fora, estamos a falar da Troika que eram três, passam a ser dois. E a Europa não convém. O BCE, a Comissão Europeia, portanto ainda ficam menos instituições interessadas a ser credoras da Grécia. Pois, e a Europa não convém nada que o FMI saia de credor, nem de participante no novo empréstimo, porque aí é que os gregos conseguem fazer a sua chantagem e levar até a outras últimas consequências junto do seu próprio povo. Quer dizer, estão a ver, foram aqueles tipos, os europeus, não nos quiseram emprestar. Porque aqui o problema é o jogo de palavras e o jogo de chantagem que está a ser feita. Ivar, se me permites, de Cipras, escreveu um artigo no Le Monde onde fala de propostas absurdas dos parceiros europeus. O Ministro dos Negócios Estrangeiros veio dizer que é preciso distinguir e diz que reformas estruturais e austeridade não são a mesma coisa. Eu diria que aqui a tentativa é travar a fuga de depósitos do sistema grego. Porque todos os dias continua a sair em mais ou menor fluxo dinheiro. e essas declarações são para consumo interno. dito publicamente, que tinha sido estancada. Exatamente, mas em abril soubemos agora que saíram mais 5 mil milhões de euros. À medida que as linhas de apoio de emergência aumentam, em princípio, significa que continua a sair dinheiro. Se calhar é um menor ritmo, mas continua. Por isso, estas declarações já percebemos que são para consumo interno. Por exemplo, há duas semanas nós estávamos aqui e saiu uma notícia quase em direto que era um jornal ou uma agência noticiosa grega diz que se a Grécia pode receber agora o dinheiro e só implementar as medidas em outubro. Está tudo maluco. Então, alguma vez aquilo era possível. Mas os gregos divulgam estas informações para que, no fundo, para enganar o povo grego e eu acho que isto é que é o horrível da política é que a Europa está a perder a sua credibilidade. O governo grego está a perder a sua credibilidade e todas as instituições gregas perderam porque já ninguém acredita nas notícias que saem. Como é que ficam os principais ativos, Paulo? Fala-se muito sobre volatilidade, sobre... Ainda hoje o Bundesbank vinha a dizer que não terá qualquer efeito de contágio na banca europeia, mas, por exemplo, embora seja numa dimensão, podemos dizer, reduzida, desde que este impasse começou a adensar os juros sobre a dívida periférica. A própria ALMA também acabaram por subir um pouco e têm-se mantido no caso português e eu penso que é possível mostrarmos esse quadro. No caso português tem-se situado junto aos 2,5%. Hoje já está quase nos 2,8% e a verdade é que não tem conseguido descer e se bem que lembras há três meses estávamos a falar quando é que desceria para menos de 2%. Mas Mário Draghi também alertou isso mesmo que uma questão grega um dos principais efeitos que teria era para os países ainda com alguma debilidade entre aspas e que não estarem em programas como Portugal como Espanha Itália mesmo que obviamente viriam agravados os seus prémios de risco para os investidores apesar de tudo vêm sempre depois da Grécia será qual é a pressão que vai haver sobre estes países e é óbvio que um investidor normal vamos pensar qualquer investidor havendo esse evento vai primeiro dizer bem eu quero esconder-me primeiro e depois ver o que é que vai passar portanto a primeira fuga para cash para desalavancagens que existem com taxas de juros tão baixas a alavancagem neste momento acredito que esteja em muitos ativos alta ou seja toda essa reposição de alguma normalidade e alguma wait and see para ver o que é que vai passar teria obviamente efeitos de muita volatilidade e quebra de muitas cotações vissem agora mesmo na China como na semana passada quando se começou a pensar realmente que a bolsa estava um bocadinho aquecida só num dia também é verdade que agora já subiu mas só num dia foram 6 ou 7% que a bolsa que ia portanto nada nos diria que é esse impacto também que a própria Grécia tenta jogar é que com o impacto dos primeiros tempos para todos os outros os efeitos colaterais que poderá ter para a Europa agora saber se a Europa obviamente está mais protegida é óbvio que está tem um BCE como um poder que não tinha há 2 ou 3 anos é óbvio as economias que reestruturaram como a irlandesa a espanhola a portuguesa que estão agora a crescer bem aqui a questão de saber se o risco de interromper esse processo e a verdade é que ainda hoje tivemos os dados PMI para a produção industrial e não são assim tão famosos quanto isso continua a subir muito ligeiramente mas temos o caso da Alemanha em que o índice acabou por cair agravou agravou a Europa está a crescer mas ainda impulsionada agora pelos primeiros efeitos deste impulso monetário nos Estados Unidos vemos que também apesar de tudo como no primeiro trimestre os dados foram até negativos é a questão do tempo é a questão do euro dólar todas as zonas têm as suas questões e é óbvio que uma das grandes volatilidades que poderá começar a existir cada vez mais são essas volatilidades em termos de moedas porque as taxas estão tão baixas em todo o lado para um investidor para investir começa a ter que deslocar o seu dinheiro rapidamente de algumas zonas geográficas para outras isso tem impacto nas moedas há aqui um novo paradigma para muitos investidores que é perceber as bolsas estão muito elevadas há o risco da Grécia o juro a dividend yield o juro que se consegue de uma obrigação é baixíssimo investir a 10 ou 30 anos neste momento para fundos de pensões é um pesadelo e portanto os investidores neste momento quase que precisariam de alguma volatilidade e alguma fase em que voltássemos um bocadinho a mais normalidade em termos de preços de ativos para começarmos a poder investir de uma forma mais racional porque tem sido muito impulsionado por estes impulsos económicos mesmo na China é a mesma coisa e temos que tentar passar para um outro mundo que é um mundo de crescimento e de resultados Pedro mais uma vez a mesma questão que é estes dados e não apenas estes mas de uma forma geral e concretamente a zona euro não se pode dar ao luxo de andar com indecisões e com questões que podem ser até fraturantes imagino-se o cenário mais pessimista que é a Grécia decide faz o referendo e decide sair da zona euro com uma economia ainda tão frágil esta questão poderá dificultar ainda mais o processo de recuperação ou não ou há aqui consegue-se criar uma bolha de tal forma isolante isolada na zona euro que independentemente do que quer que aconteça à Grécia essa bolha não deixa passar qualquer tipo de influência ou de contagem eu acho que o primeiro impacto será negativo se a Grécia sair do euro nós vamos assistir a uma volatilidade muito grande dos mercados cambiais acionista e se eu digo que o DAX alemão já é o casino diário que aquilo sobe e desce 200 pontos às vezes em duas horas de sessão que são 2% que é algo que nunca na vida o DAX variava por dia há dois ou três anos atrás agora consegue fazer isso em uma ou duas horas se existir esse movimento de saída do euro é natural que se assista se calhar até alguns mini crash agora aqui a mensagem de Mário Drag é que era essencial e o Mário Drag não conseguiu incutir a confiança pelo menos a mim como investidor porque o que eu gostava de ouvir era o Mário Drag que dissesse assim nós estamos preparados para a pior situação de todas e a pior situação de todas não é não pensar é agir se a Grécia sair do euro nós no dia seguinte estamos nos mercados e compramos tudo não se preocupem mas não é essa a mensagem por isso é que as taxas de juros estão a subir nos periféricos tem comprado embora não o tenha dito tem estado a comprar massivamente tem comprado mas ao abrigo do programa que já existe o programa em princípio não contempla uma saída da zona euro da Grécia da Grécia da zona euro aqui o problema é que quando perante um efeito extraordinário onde é necessário injetar mais liquidez porque existe um pânico momentâneo é necessário que o BCE diga não, nós estamos preparados para esse pico de volatilidade e de liquidez e nessa altura nós podemos até coassinar comprar tudo mas vamos garantir a sustentabilidade da recuperação da economia do euro o BCE não disse isso e esse é que é o grande problema e por isso é que nós vemos que muitos investidores preferem até sair das obrigações da periferia por isso é que as taxas sobem e esperar que hajam sinais mais firmes de que o BCE vai estar lá de que a opção política será ou não correta porque até podemos estar aqui a falar de um cenário onde um acordo de 7 mil milhões seja ou 9 mil milhões seja mal recebido pelo mercado porque aqui a questão é perspectiva futura é o que posso dizer qual é o que é o futuro imagina um terceiro resgate como falavas com densidades entre os 50 e os 100 mil milhões seria bem recebido pelo mercado olhando para o passado mais recente bem eu acho que seria recebido com uma desvalorização do euro porque alguém tinha que pagar a fatura e eu acho que o primeiro mês iria ser sempre de wait and see porque já percebemos que na Europa uma coisa é o que se diz depois de passar da teoria à prática é outra e olhando para o lado político também poderia provocar aqui uma enorme volatilidade em ano de eleições e não sei até que ponto é que é fácil justificar A mensagem que passaria é que afinal o Sirisa mais radical conseguiu levar a sua avante Depende depende do que seria implementado depende de que reformas por isso é que eu acho que neste momento nunca a probabilidade de saída da Grécia do euro foi tão elevada porque as partes estão completamente afastadas não é possível chegar a um acordo sem que seja negociado um pacote de dezenas de milhares de milhões de euros e para os próximos 3 anos qualquer acordo de curto prazo era enviável para a zona euro Pedro Lino Paulo Pinto Lix muito obrigado pela vossa análise neste Fecho de Contas fazemos um curtíssimo intervalo continua connosco e para a zona euro e para a zona euro